Eu nasci na cidade de Goiás e, dois anos depois, minha mãe mudou para Goiânia. Meu pai não queria, ele queria ficar em Goiás, porque Goiás é uma cidade muito linda, cheia de igrejas com bastante obra de arte. E minha mãe, no final, depois de garoto já, férias escolares, eu voltava para lá com a minha mãe. Ficava um mês praticamente. E, quando eu chegava em Goiânia, e Goiânia era uma cidade em construção e uma decô tardia, mas muito bonita, muito limpa, muito clean. E aquilo foi... Eu fui começando a ver uma diferença cultural a partir da arquitetura. Isso mexeu muito comigo, logo desde menino. Essas construções, as pessoas que viviam ali, pensavam assim, eu ficava imaginando tudo isso. E essas aqui, que estão aqui para Goiânia, é tipo tabuleiro xadrez. E aí fui muito cedo para a Escola de Belas Artes como ouvinte, Universidade Católica, aqui de Goiânia. E, em seguida, em 1968, comecei a mandar minha obra para as Bienais. Naquela época, a universidade recebia as fichas de inscrição. Daí eu ganhei um prêmio na Bienal, na Segunda Bienal Nacional da Bahia. E foi em 1968. Quando chegamos na Bienal, antes de receber o prêmio, a Polícia Federal entrou, prendeu praticamente todo mundo que estava ali dentro, estava no início. Eu não fui preso porque eu descobri que eu chamava, que eu não chamava Ciron aos cinco anos de idade. Foi um susto, porque todo mundo me chamava de Ciron. Bom, aí a carteira de identidade que eu vi, que eu não gostava desse nome, que eu falei para minha mãe, mas, pô, mãe, cara, eu sou o último a saber. E aí eu nunca gostei desse nome, mas ele me salvou, entende? Porque eu falei, não, não sou, não. E tinha carteira de estudante, sabe? E aí comecei, voltei para a Goiânia e, em seguida, participei de um outro salão, que era o Salão Global da Primavera, ganhei um prêmio e fui para o México. Aí foi uma coisa tão, assim, hoje eu fico vendo, foi uma coisa atrás da outra. Em seguida, ganhei o prêmio da Bienal Nacional, porque antigamente tinha o seguinte, em 1964, eles têm Bienal Nacional, que escolhi os artistas para representar o Brasil na próxima, que seria Internacional. Aí também ganhei um prêmio na Internacional de Pintura. E depois, no mesmo ano, também ganhei um prêmio de viagem ao exterior no Salão Nacional de Belas Artes. Mas aqui em Goiânia eu comecei o movimento muito cedo, chamado Veracidade. Eu criei um mapa e a gente marcava no mapa qual era o setor que tinha mais violência, qual era o setor que tinha degradação ambiental. Então, ficava entre a universidade e essas ações. Como eu sempre fui muito medroso, eu sempre falei, eu crio a imagem, mas não quero saber o que vocês vão fazer. Falei, se alguém chegar perto de mim e mostrar um alicate, eu conto tudo. Então, não quero saber de nada. Não me conte. Eu falei, se eu ver um cara chegando, ele pode ter vindo até para arrumar a luz, eu pode achar que ele é o torturador. Então, eu falei, cara, eu não nasci para sentir dor. E foi assim. Aí, olha que coincidência. Aí, um dia, eu estou em casa, eu estou chegando em casa, tinha três carros pretos. Apresenta aqueles filmes dos homens de preto, sabe? Aí, eu cheguei, muita gente olhando lá em casa, falei, meu Deus, o que será? Aí o coração disparou, né? Cheguei lá, minha mãe estava servindo água, aí falou assim, meu filho, senhores, quer falar um pouquinho com você. Cara, eu gelei, assim. Eles falaram assim, nós somos da cerimonial da presidência. A primeira-dama, Yolanda Costa Silva, está no palácio e ela quer falar com você. Mas não me falou nada. Miguel, eu não sei por que eu não morri naquela hora. Meu coração, muito bom. Porque eu virei um... Acho que nem, sei lá, um desses bichos que precisa ir para o sol, senão ele morre. Sei lá, um calambo, assim, sei lá, da Dinamarca. Então, quando eu cheguei lá, eu havia feito um retrato da mulher, do governador, da vilagem. Ela viu esse retrato e falou, nossa, eu quero que alguém faça um retrato da minha avó, que nasceu em Goiás. Aí ela falou, é um menino, vou mandar. Deu o endereço, o pessoal foi lá. Aí ela me deu uma foto, falou, eu queria que você fizesse isso para mim. Era uma foto, eu olhei, estava escrito assim, Júlia Carverde, mãe de mamãe. Aí ela falou, olha, vou arrumar, você vai mudar para Brasília. Eu não falei nada. Eu não conseguia falar, bom, mudei para Brasília fazendo um retrato da Júlia Carverde de Sá. E foi assim.